Gol de Rinaldo, Fortaleza 1, Figueirense 0. Outro pênalti, agora em Rinaldo, cometido por Bebeto. Rinaldo faz 2 a 0, Fortaleza. Fumagalli recebe, ajeita e acerta o canto. 3 a 0, Fortaleza. O Figueirense desconta com este belo lance de Michel Bastos. 3 a 1. Cruzamento rasteiro de Rinaldo, o zagueiro Amaral marca o quarto do Fortaleza. Pênalti para o Figueirense, Alexandre em Marquinhos. Michel Bastos converte, 4 a 2. Mais um pênalti, o quarto do jogo. Rinaldo fecha a goleada.